O Ministério das Relações Exteriores é o primeiro a oferecer reserva de vagas para negros dos concursos para ingresso na carreira diplomática. As vagas já serão preenchidas na primeira fase do próximo concurso, que deve acontecer no primeiro semestre do ano que vem. A oportunidade de conhecer outros países, uma carreira promissora e um salário inicial superior a 12 mil reais, apenas algumas das vantagens que fazem com que o cargo de diplomata seja um dos mais cobiçados do serviço público. Conquistar uma vaga não é fácil. O candidato precisa passar num concurso que exige conhecimentos em história, geografia, política internacional, economia, direito, português e mais três línguas. A disputa é acirrada. Em 2010, foram quase 14 mil candidatos para pouco mais de 100 vagas. Para o ano que vem, o Itamaraty decidiu aumentar as chances dos candidatos negros e criou um sistema de cotas. O Ministério vai oferecer mais 10% das vagas na primeira etapa. Esta não é a primeira ação do Ministério das Relações Exteriores na tentativa de aumentar a participação de negros na carreira diplomática. Desde 2002, o Itamaraty oferece bolsas de estudos a afrodescendentes que querem emprestar o concurso. São 66 bolsistas que recebem 25 mil reais por ano para pagar um curso preparatório. Neste ano, Erika desistiu de tentar a bolsa porque achou que não estava preparada. Ela considera o sistema mais justo que o de cotas, mas vai aproveitar a nova oportunidade. Eu quero agarrar a oportunidade que me vier à frente. Então, me incentiva sim a estudar para tentar conseguir a oportunidade. Mas, particularmente, eu prefiro a ideia de ter a oportunidade de estudar. Então, ter aquela bolsa preparatória e me preparar para concorrer por igual. Paulo, qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que qualquer medida que seja reparativa, eu acho interessante. Eu acho que o negro, aqui no Brasil, pela história do Brasil, ele deveria ter cota em tudo. Em todos os bens culturais e bens materiais. Se você viu esse Brasil de 500 anos, esse povo que veio da África para cá, que trabalhou, que construiu o Brasil e que até hoje vive numa situação que não é igual, não é equiparada aos brancos, vamos dizer assim. Então, qualquer medida que possa reparar, que possa ajudar, que possa integrar, que possa estabelecer uma igualdade, é interessante. Alicela, a gente viu duas possibilidades ali. Uma era a concessão de bolsas para pessoas de origem afro-descendente e outras já a cota. As bolsas já existem hoje. É um pequeno número, mas já existem essas bolsas hoje. Que foi o que a moça candidata falou. Quer dizer, eu preferia que a bolsa me levasse ao Itamaraty e não necessariamente uma cota. Porque ela sente que depois talvez haja uma diferenciação entre aqueles que mereceram e chegaram lá e aqueles que receberam um pequeno empurrão lá na origem por meio das cotas. Mas é importante observar que as decisões do governo, elas também respondem a esse aspecto que ela levantou. Ou seja, as cotas são só na primeira etapa. Então, digamos que no ano que vem serão selecionados 30 na primeira etapa do concurso. 10 serão, 10 vagas serão destinadas aos afro-descendentes. Mas depois eles estão iguais a todos os outros. Quer dizer, para chegar na etapa final, onde vão chegar aí uns 26, 30, aí eles estão concorrendo todos iguais. Quer dizer, é um pequeno impulso, né? Então, Paulo, nós não vamos ter mais diplomatas negros necessariamente. Não necessariamente. Eles vão ter que merecer. Só na primeira etapa. Mas é o seguinte, nas cotas para as universidades, os alunos entram pelas cotas, mas depois ele se recupera. Essa oportunidade que ele teve, ele agarra com tanto vigor. É só o primeiro degrau, né? Consegue colocá-los todos nesse degrau, agora vão subir os que se prepararem. Vão subir com a sua conta própria, entendeu? Não é coisa assim, ah, que vai discriminar, porque não... Por isso a preocupação da candidata, ela vai desaparecer depois. Porque a preocupação dela, não, eu prefiro que me dê uma bolsa do que eu chegue lá na final. E aí eu cheguei porque eu fui privilegiada pela minha cor. Agora eu quero falar mais uma coisa em relação às cotas. As cotas, elas são necessárias, né? Politicamente, socialmente, mas desde que haja uma grande reparação no ensino fundamental, no ensino de base. Qual é a reparação? Você melhorar o ensino fundamental. A qualidade do ensino. A qualidade. Aí sim, porque não pode você ter cota para sempre. Eu sou contra isso. Agora, no atual estágio, enquanto ainda não é um trabalho efetivo de melhora do ensino básico, do ensino fundamental, as cotas se fazem necessárias. Mas tem que... O trabalho mesmo é esse, melhorar o ensino fundamental e secundário básico. Ok. Bom, uma nova lei aprovada aqui pela Assembleia Legislativa de São Paulo, na semana passada, está provocando uma polêmica. É o seguinte, a lei determina que os hospitais públicos atendam pacientes que têm convênio e que cobrem por isso, cobrem o convênio. O problema está na quantidade de atendimento para o Ministério Público. A lei reserva 25% dos leitos para particulares. O governador Alberto Koldman diz que o número é o limite máximo de atendimento para os convênios. O governo de São Paulo gasta quase 500 milhões de reais por ano com atendimento a pessoas que possuem planos de saúde, mas são tratados em hospitais públicos. O projeto de lei seria uma forma de cobrar dos planos esse atendimento. Se pode cobrar de convênio deles, pode arrecadar metade do custo do hospital. Um dos focos da nova lei é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Levantamento feito pelo próprio hospital mostra que 18% dos pacientes atendidos aqui possuem planos de saúde. O governo ainda vai definir quais são as outras unidades de saúde que adotarão esse modelo. Para isso, elas devem prestar atendimento especializado e de alta complexidade, como transplantes, cirurgias do coração e tratamentos contra AIDS. O Ministério Público Estadual teme pela diminuição do número de vagas para quem realmente depende do serviço público. Diz que a lei é inconstitucional. No serviço de saúde pública não se pode cobrar verba a qualquer título. O atendimento é gratuito. Segundo, se garante o atendimento universal e igualitário de todos. Na medida que você separa 25% para particular e para plano de saúde, você desiguala. É um direito do Ministério Público entrar com a ação contra qualquer lei. Agora que o Ministério Público não entendeu absolutamente nada da lei, isso pode garantir. 25% não é a reserva. 25% é o máximo que aqueles que têm plano de saúde podem utilizar os hospitais públicos. O plano de saúde vai pagar aquele dinheiro que deixou de pagar no hospital privado. E com isso nós vamos ter mais 500 milhões de recursos que só serão, só podem ser investidos no setor público de saúde. Bom, o que vocês acham disso? É uma questão que vai parar na justiça, né? Porque as seguradoras não vão se conformar assim tão fácil. Bom, as seguradoras, por quê? É, mas ninguém vai querer pagar essa conta. É, mas a seguradora, se ele fosse lá na seguradora, ele ia ter que pagar, está pagando. Mas hoje não paga no serviço público. Então, talvez eles vão reclamar, sim. Não entenderam nada da lei, mas o direito de espernear está ali, né? Direito de recorrer ao judiciário. Mas eu digo, eu pago o plano de saúde, vou ser atendido no hospital público. O plano não vai gastar nada comigo. O plano de hospital público não teria direito de cobrar da seguradora? Claro, claro. O direito tem, mas eu estou dizendo que é uma questão que não vai ser tão rapidamente aceita por todos. Quer dizer, haverá uma discussão na justiça, sem dúvida nenhuma. Eu concordo com isso. Eu acho que se você tem um plano de saúde, e se você for atendido, né? Seja pelo governo ou não, deve ser pago. Agora, o que eu sou contra é reservar 25% de lei. Porque isso vai gerar privilégios, pode gerar privilégios, pode gerar corrupção, pode gerar um monte de coisa. Então, se o sujeito, ele, por alguma eventualidade, ele tem um plano de saúde, mas caiu no hospital público, e teve que fazer uma operação às pressas, e foi socorrido, e foi atendido, foi bem atendido? Eu acho que o problema é pagar. A gente viu pela reportagem que, no caso do hospital, são só hospitais de alta complexidade. Ah, e descansa, etc. Não é qualquer procedimento, né? Não é qualquer procedimento. Logicamente, se você, por exemplo, sofre um acidente na rua, e alguém te leva para um hospital público, o hospital público tem que ir atender, até por... Senão seria omissão de socorro. Agora, uma vez atendido, e a pessoa tendo a carteirinha, de um plano de saúde, nada mais justo também que o hospital público, e dissesse, olha, nós atendemos uma pessoa lá, e vamos comparar de você. Ou não? Mas vai ser... Eu concordo com isso. As seguradoras não vão pacificamente entrar nesse nosso raciocínio, né? Mas é uma... Deve ser uma briga boa. Espero que a gente ganhe. Que o governo ganhe. Vai ser uma briga boa, realmente. O consumidor paulista, ele vai começar em 2011 com menos dívida do que no ano passado. Segundo aqui um levantamento, um levantamento da FEComércio, que é a Federação do Comércio, o número de famílias com contas em atraso passou de 17% em fevereiro para 13% neste ano. Em dezembro do ano passado, eram 20%. Veja agora outras notícias desta quarta-feira. A chuva não para em Minas Gerais. Desde sábado, 36 cidades já decretaram estado de emergência. 10 pessoas morreram. Em Cataguases, uma mulher morreu soterrada. Ela entrou na casa de parentes que estavam viajando para salvar imóveis da família, quando houve o desmoronamento. Em Ponte Nova, a estrada sumiu. Até o escoamento da produção agrícola está prejudicado. E a principal ligação entre Goiânia e o Distrito Federal está interditada desde terça-feira. Uma queda de barreira abriu uma cratera de 50 metros de extensão na BR-060. A ocupação do Complexo do Alemão no subúrbio do Rio de Janeiro completa um mês. Perto dali, os moradores do Complexo da Penha se preparam para comemorar a chegada do Ano Novo com uma queima de fogos no alto da Igreja da Penha. E depois de um ano e meio sem entrar na favela da Rocinha, o BOP fez hoje uma operação especial. Pelo menos duas toneladas de maconha foram apreendidas numa casa abandonada. Quatro pessoas foram detidas para averiguação. Quem não votou no segundo turno tem só até amanhã para justificar. O eleitor que perder o prazo fica sem tirar documentos, passaporte, não pode prestar concurso público nem renovar matrícula em escola pública. Se for servidor, corre o risco de ficar sem salário. O deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca, internado ontem à tarde com dores abdominais no Hospital São Mateus em Fortaleza, já teve alta. Em nota, o Partido da República informou que a indisposição gástrica de ontem foi provocada pela ingestão de abacaxi e outros alimentos ácidos durante um churrasco comemorativo. Tiririca obteve 1 milhão e 300 mil votos e foi o deputado mais votado do Brasil. E as motos tomaram conta das ruas de Jakarta, capital da Indonésia. São milhares de novas motos que saem todos os dias das fábricas e que entopem as ruas do país. Os fabricantes e as lojas comemoram. As motos se tornaram o meio de transporte preferido dos moradores de Jakarta. Ao todo, já são mais de 6 milhões de unidades rodando pelo país. E a demanda não para de crescer. Em média, são 30 novas motos todos os dias nas ruas da capital da Indonésia. Mas especialistas advertem que, se nada for feito, o trânsito deve entrar em colapso em 2012. E apontam os investimentos em transporte público como solução. Estima-se que os congestionamentos causem um prejuízo de 1 bilhão e meio de dólares. Quase 3 bilhões de reais todos os anos em Jakarta. E olha, tem uma pesquisa aqui, falando da nossa realidade a respeito de motos. É uma pesquisa publicada pela Folha de São Paulo. Nós vamos indo mais ou menos nessa direção. E eles descobriram aqui a cidade onde tem mais motos por 100 habitantes do país. É a cidade de Jiparaná. Essa cidade fica em Roraima. De cada 100 habitantes, 26 lá tem motos. Depois, em segundo lugar, vem Araguaína, em Tocantins, que tem 25. E depois vem Araçatuba, aqui no interior de São Paulo, que tem 24 motos para cada 100 habitantes. Agora, não é a mais motorizada. Eu estava olhando aqui a pesquisa, além das motos, nós temos uma mais... Vocês imaginam qual é a cidade mais motorizada do país? Onde tem mais carros e motos? É a cidade de São Caetano, aqui na região do ABC, que aliás tem fábrica de carros lá. É assim, de cada 100 habitantes lá, 75. Ou tem motos ou tem carros. E olha, as motos que nós estamos mostrando aí, elas têm um número também impressionante. Que é o seguinte, no ano de 2009, 8 mil pessoas morreram com acidentes de moto. Eu achei uma coisa simplesmente inacreditável a quantidade de pessoas que morreram com acidentes de moto no ano de 2009. Teve um aumento gigantesco. E mais, em algumas cidades, nós conhecemos principalmente São Paulo, onde o trânsito já é ruim, já é selvagem, ficou pior quando eles liberaram, então, as motos para correr nos corredores. No Rio, Paulo, moto pode andar no corredor? Não. Não pode. No Rio não pode. Porque o código... É mais severo, né? Não pode. Agora, então, a mesma lei é interpretada de maneira diferente em duas cidades, né? Porque no Rio não pode, em São Paulo pode. Eu tenho medo de dirigir em São Paulo. Mas poder não pode, né? Poder não pode. É, poder não pode. Eu tenho medo de motoqueiro aqui em São Paulo, porque tem muito, né? A cidade é muito grande, muito motoqueiro, então, eu fico com medo de andar, de dirigir aqui em São Paulo. Agora, não é investimento em bicicleta, né? Em ciclovia, que seria mais interessante, né? Em vez de moto, porque moto é muito gostoso, moto, porque você... Eu nunca dei de moto, mas eu imagino que seja gostoso, porque você vai ali, você não tem trânsito para você, você vai a... Não tem engarrafamento, isso é muito bom. Então, você viver sem engarrafamento é uma coisa maravilhosa na sua vida. Mas a compensação é muito perigosa, né? Muita imprudência. E não é questão nem da imprudência, é perigoso mesmo, porque são duas rodas. É fácil de imaginar, é mais perigoso do que um carro. Então, isso que é o desastre de tudo. Mas eles andam também de forma bastante perigosa, né? Nas grandes capitais, eles andam, os motoqueiros não respeitam nenhuma regra de trânsito. E se você não ficar exatamente naquele espaço que dê para ele passar, ele chuta a sua porta, chuta o seu espelhinho, xinga você, quer dizer... E o perigo da pessoa ser atropelada. Exatamente. Se você passar fora de uma faixa de pedestre, você tem que... O trânsito está parado, mas as motos continuam andando. Então, precisa tomar cuidado ali. Quando você vai atravessar, você tem que olhar para ver se uma moto não vai aparecer entre uma faixinha mínima, entre um carro e outro. E não existe... Pois não, pode falar. Não, eu queria falar em transporte público, porque aqui no Brasil você não tem um transporte público de qualidade, não tem. Você tem o metrô de São Paulo que funciona muito bem, agora o metrô do Rio está funcionando muito bem. Mas, por exemplo, o ônibus aqui em São Paulo é uma coisa horrível. A pessoa que depende de ônibus é uma coisa horrível. Então, você sabe que hora que ele sai, você não sabe que hora ele chega. Exatamente. No Rio de Janeiro, por exemplo, o metrô, no centro da cidade, ele só vai da Tijuca até a Zona Sul, mas nos bairros da Zona Norte não tem. Tem o trem, o trem não funciona direito. Então, assim, investir em transporte público, investir também em ciclovia é a melhor coisa, né? Já tem. Está certo. Você vai em Berlim, por exemplo, não tem tempo, não, né? Berlim é uma maravilha. Você vai ver daqui a pouquinho no próximo bloco, Leonardo apresentado como técnico do Inter de Milão. E também a cerimônia de lançamento das obras da Vila Olímpica no Rio de Janeiro. Aguarde aí um instantinho. Música